O galpão estava equipado com todo o maquinário necessário para a produção de amaciante. De acordo com a polícia militar, a quadrilha utilizava o nome de uma marca famosa para embalar as caixas e garrafas. Um homem de 56 anos e a companheira dele, de 48, disseram para a PM que eram responsáveis por recrutar moradores para trabalhar na produção. No local, outros cinco homens foram detidos e informaram que recebiam R$ 50,00 cada um por dia de serviço, mas não sabiam que o processo era fraudulento. Eles ainda contaram que a fábrica estava em funcionamento há quatro meses e o dono é um homem de Nova Serrana. Os sete suspeitos foram levados para a delegacia.